Todos nós brasileiros estamos acompanhando o drama vivido pelos índios Guarani-Caiuá, na luta pela terra. Hoje também aconteceram vários atos no país em defesa dos índios. Em São Paulo, uma manifestação na Avenida Paulista pediu que a justiça suspenda o pedido de reintegração de posse de três aldeias ameaçadas. Esse ato é em solidariedade ao povo Guarani-Caiuá e a principal reivindicação, a questão central aqui é a demarcação das terras do povo Guarani-Caiuá e a suspensão dos despejos que estão ameaçando de tirar as aldeias do lugar que estão hoje. Os parentes caiuás estão passando por um momento muito difícil, até porque eles estão perdendo a força da terra. Onde os antigos ancestrais se fifiam e agora estão sendo quase que meio que obrigados a deixar a sua terra de orixe. O pessoal já está em marcha aqui pela Avenida Paulista, vários gritos de ordem. Vou falar com o pessoal aqui. E aí, fala aí, qual que é essa luta? Por que você está aqui hoje? Eu estou aqui pela luta dos Guarani-Caiuá, que eu reconheço também como meu povo e como povo de todo brasileiro. Você acabou de subir para entregar a carta, que foi o motivo pelo qual vocês vieram aqui no Tribunal Regional Federal, aqui na Paulista. Como é que foi lá em cima? Então, a turma é composta por quatro desembargadores, três estão de férias e um não está aqui. A turma é composta por quatro desembargadores, três estão de férias, 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 três estão de féri